Queda da prisão em segunda instância fortalece pacote anticrime. A sociedade ficou indignada. Marcos Duval, relator do pacote anticrime no Senado, disse ao Estadão que a decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir prisão após condenação em segunda instância deve fortalecer a proposta de Sérgio Moro. Eu disse até para a minha equipe que a queda da segunda instância no STF ia ajudar muito a fortalecer a aprovação do pacote anticrime. A sociedade ficou indignada. Eu fiquei indignado. Está todo mundo se mexendo para o pacote ser aprovado. Então, agora a pressão está sendo maior. E eu previ isso lá. Não estou falando que vai ser fácil. Nós vamos continuar pressionando Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, porque é inadmissível a gente ver a demanda da sociedade pela prisão em segunda instância e não atender a essa demanda. É algo que não entendi até agora. Como é que conseguem se convencer a não atender o desejo da sociedade? Tem outras pautas importantes, mas a sociedade está mandando. Essa e com representantes da sociedade temos que atender. Não consigo entender essa forma tradicional de fazer política. Nós estamos no grupo Muda Senado. Vamos pressionar Alcolumbre e Rodrigo Maia para que dê importância e velocidade. Muda Senado. Muda Senado. A CIDADE NO BRASIL